Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa Aproximaram-se de Felipe que era de Bethsaida da Galiléia e disseram Senhor, gostaríamos de ver Jesus Felipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega à sua vida, perde-a Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir, siga-me E onde eu estou, estará também o meu servo Se alguém me serve, meu Pai o honrará Agora, sinto-me angustiado O que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim? Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo A multidão que aí estava e ouviu Dizia que tinha sido um trovão Outros afirmavam Foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu e disse Essa voz que ouviste não foi por causa de mim Mas por causa de vós É agora o julgamento deste mundo Agora o chefe deste mundo vai ser expulso E eu, quando for elevado da terra Atrairei todos a mim Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que tremendo esse Evangelho Que nos faz pensar A gente primeiro vê que Alguns gregos Que tinham subido a Jerusalém Não para bebedeira Para coisa errada Para adorar durante a festa Para adorar Olha que bonito Eles foram em Jerusalém Para adorar Eles tinham comprometimento com a fé É como hoje A gente vai em Aparecida do Norte Muitos vão para encher a cara Muitos vão para as lojinhas E nem muitas das vezes Nem entra na Basílica Não sabe nem onde é a Capela do Santíssimo Para falar a verdade Vão para beber Vão para comprar Para comprar lembrancinha Não é? Esses não Esses foram como se fossem Para Aparecida Para rezar Para adorar Para falar com Nossa Senhora Para falar com Jesus Cristo Eles foram num propósito Nobre Foram para adorar E aí eles queriam ver Jesus Aí eles foram falar Com Felipe E André E aí eles levaram Aliás A gente nem sabe Se eles conseguiram falar com Jesus ou não Porque depois que Felipe e André falam a Jesus Tem uns camarada aí Querendo te ver Aí Jesus vai Começa a falar Olha eu vou morrer E é assim que funciona a coisa Se o grão de trigo Que cai na terra Se ele não morrer Ele continua só um grão de trigo Então nós temos que entender Que a nossa vida é assim Amados Na verdade É como aquele camarada Que tem lá Imagina você Com um saco de semente Não é? De trigo Ou de milho Ou de arroz Ou de feijão E você fica ali Se você começar a pensar muito Meu Deus Eu vou jogar essa semente aqui Esse feijão Esse arroz Na terra E se vir um bicho aqui de noite E se não chover E se E se E se O que acontece Ele fica com medo Ele não joga a semente Debaixo da terra Porque olha que loucura Tem que jogar a semente Tem que perder a semente No primeiro momento É perder a semente É jogar debaixo da terra Ele vai adubar Ele vai aguar E depois não depende mais dele Ou ele come Ou ele esconde Depois apodrece aquilo Os insetos comem Está vendo? É duro Não é? Temos que ter uma decisão Temos que Às vezes que perder Se entregar Mas Jesus fala Aquele que se entregar Aquele que vim ao meu encontro Aquele que se abandonar em mim Esse sim Vai ganhar a sua vida É gente Reflitam aí Coloquei alguns elementos Para a gente refletir Que esse evangelho Faz a gente refletir Demais Aquele que vim ao meu encontro É a sua vida Aquele que vim ao meu encontro Aquele que vim ao meu encontro